Vamos falar da nossa região aqui. A região do sudoeste de Minas registrou mais três óbitos por causa da dengue. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, os municípios de Alpinópolis, Carmo do Rio Claro e São Sebastião do Paraíso registraram uma morte cada um. Desde o início do ano, a região já tem 20 mortes em decorrência da dengue confirmadas e 14 em investigação. O painel de monitoramento da dengue divulgado nesta segunda-feira apontou um aumento de 1.149 casos confirmados de dengue nos últimos cinco dias. Em relação aos casos confirmados, Paraíso teve um aumento de 645 casos nos últimos cinco dias e é o município com a maior alta. Passos, com 12.082 notificações, sendo 11.055 casos confirmados da doença, é o município do sul de Minas com o maior número de casos, sendo 256 nos últimos cinco dias. A cidade registra ainda sete óbitos confirmados e dois em investigação. Agora atualizando os números da nossa cidade de Piuí, de acordo com o último boletim divulgado na noite desta segunda-feira, dia 29, o Piuí registra 2.716 casos notificados de dengue e 1.494 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram 23 novos casos e três pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí. Já em relação à chikungunha, são 51 casos notificados da doença e 18 casos confirmados na cidade de Piuí.